Vamos dar uma olhada agora nas indicações? Separamos aqui algumas dicas de eventos e cursos para vocês que estão em casa nos acompanhando. Olha só, começamos falando de um curso da Embrapa, que é o Aproveitamento de Resíduos no Preparo de Bioinsumos. É gratuito e com certificado. Será realizado no dia 16, a partir das 8 horas da manhã. Tem também o primeiro simpósio de agronomia do Sudoeste. Esse que é um evento que vai acontecer no dia 17 até o dia 19 desse mês, lá em Francisco Beltrão. Então, você pode fazer a sua inscrição por esse QR Code que está na tela ou pelo site desse evento. Primeiro simpósio, então, de agronomia do Sudoeste. Além desse, tem também seminário online, o que você precisa saber sobre exportação de mel. Essa é uma indicação, então, para os nossos apicultores aqui da nossa região, o que você precisa saber, então. Dia 18 de outubro, das 4 horas da tarde até as 6. Então, as inscrições é lá no site da Confederação Nacional da Agricultura, cnabrasil.org.br.seminario.exportaçãomel. Agora vamos para as redes sociais. Olha só, a professora Ellen sempre aqui com a gente no Agrofag, né? Aula prática de qualidade e pós-colheita, né? Qualidade da pós-colheita, com uma das turmas de agronomia. Também temos a participação da turma que estava lá no Lago Municipal de Cascavel. Olha só, turma de agronomia cuidando do meio ambiente, lá no lago. Então, aí, o Centro Fag e o curso de agronomia de parabéns, né? E também aí, olha só, vimos hoje no quadro da Isa o cloreto de potássio, a importância que ele tem, né? Para uma boa adubação, professor? Correto, é muito importante. Saber usar também corretamente é mais importante ainda. Isso aí. E aqui estão os bastidores, então, da gravação da Isa com os estagiários. Além disso, teve Feira das Profissões na semana anterior aqui na FAG e aí a participação dos acadêmicos de agronomia junto com a coordenadora, professora Ana Paula e a Isa. E além da participação desses acadêmicos lá no FAG-X, na Feira das Profissões, eles também participaram de um ciclo de palestras na última segunda-feira que foi realizado lá no auditório do Bloco 3 do Centro Fag, que teve várias áreas aí da atuação do engenheiro agrônomo que teve o dia de comemoração na última quinta-feira, dia 12.